Para nós, influenciadoras, como nos chamam agora, é ótimo, porque a oferta acaba por ser muito maior. E não temos que nos preocupar muito, muitas vezes, com as marcas que vêm nos procurar para nós publicitarmos, e de uma forma muito mais real, atenção, porque eu acho que a forma como tu comunicas o produto hoje em dia, é muito mais real do que ela que tu vias, é honesto, não sei o que, compre, agora, não é? Agora é muito mais real, usam-te o produto, são capazes de filmar, tu usas o produto, ou o cabelo, ou o creme, e acaba por ser uma publicidade muito mais real, e que chega de uma forma muito mais realista ao consumidor, do que propriamente uma senhora de Deco Neste 1 era espetacular, e que tinha uma música que ficava no ouvido, e toda a gente cantava aquilo, que na minha opinião era mais giro, mas funciona mais, eu acho, nesta forma como as marcas estão a trabalhar agora, que é, dão um produto à pessoa, a pessoa experimentou o produto, filmam, e a pessoa está a usar o produto, e a pessoa fala do produto na primeira pessoa, e eu acho que isso funciona muito melhor, em termos de marca, do que propriamente naturalizamos.